A Polícia Militar de Pato Branco prendeu na tarde de ontem um casal suspeito de furto ocorrido em uma residência. Eles teriam levado do imóvel um Corsa e uma motocicleta Honda Bis, além de diversos outros objetos. De acordo com a Polícia Militar, o casal já é conhecido pela prática de furtos. São usuários de crack e esse casal especificamente tem feito vários furtos aqui na região, já foram encaminhados, identificados em boletins de ocorrência, anteriormente por furtos em material de construção, furto de veículo e demais furtos já identificados e repassados. E agora ficou um flagrante, que foi encontrada na residência e logo em seguida as equipes partiram em diligência e encontraram a feminina, o masculino se evadiu e foi feita a recuperação dos veículos e alguns objetos. Os envolvidos, o carro e a moto e os produtos recuperados foram encaminhados para a 5ª Subdivisão de Polícia.